Xa-ma-na-ma-na-ma-no Tchu-biru-biru-tchu-oh-oh Rizal, I can't write Peguei o trem do amor A Jerusalém Na mala eu não levo a dor, não E ela nem cabe no meu trem Cantando e tocando eu vou Vou para o além E o anjo condutor, meu Deus É músico também Canta Bahia Reggae Miami Blues para você, meu rei Canta Bahia Reggae Bob vai ouvir mais uma vez A tristeza vai embora Vai alegria toda hora Eu sei que a semente já vai brotar Eu já sei como é grande a vontade de tocar, tocar, tocar Eu sei De Ligalais não vai negar De Ligalais não vai negar Fogo na Babilônia Fogo na Babilônia É fogo na Babilônia Fogo na Babilônia Peguei o trem do amor Na Jerusalém Na mala eu não levo a dor, não E ela nem cabe no meu trem E ela nem cabe no meu trem Cantando e tocando eu vou Vou para o além E o anjo condutor, meu Deus É músico também É músico também Canta Bahia Reggae Na Yabung Blues para vocês, meu rei Canta Bahia Reggae E o malignão Bob vai ouvir mais uma vez A tristeza vai embora Ou vai alegria toda hora Eu sei que a semente já vai brotar Eu já sei como é a grande a vontade de tocar, tocar, tocar Eu sei, Deligalize não vai negar Deligalize não vai negar